Minha amidinha, minha linda! Bem, meu bem! Hoje vamos aí de make. Eu disse pra ti que eu ia vir aqui trazendo uma make de praia. Pra você que vai passar Natal na praia, Reveillon na praia, férias na praia, ou tem um bate-volta no final de semana, que seja, meu amorzinho, assim, você tem que tá bela e maravilhosa, entendeu? Vou usar aqui produtinhos bem acessíveis, prometo, prometo, prometo. Não é uma marca só. Tem várias marcas misturadas, mas todas são bem acessíveis pra todo mundo aí, ó. Fica maravilhosa lá na praia, pegando uma onda, pegando um mar, pegando uma brisa. Um beijo pra ti que eu não gosto muito de água do mar, gente, sério. Tenho um sério problema com água do mar, a água da praia, entendeu? Eu gosto muito do clima da praia, eu amo aquele clima, aquela brisa, aquela maré, aquela coisa gostosa, sabe? Mas entrar na água já é outro assunto, entendeu? De repente, muita praia, não é frescurinha, não, é porque eu tenho alergia a algumas coisas. Então, vamos começar esse vídeo, eu vou prender essa cabeleira toda aqui, minha franja, vou colocar no meu super boxe. Sim! Bom, primeira coisa, a make que eu vou colocar aqui, gente, não é uma make pra você entrar dentro da água, tá? Entrar dentro do mar, não. É uma make pra você passear, uma make pra você ir almoçar. Eu, pelo menos, quando eu entro na água, não costumo entrar de maquiagem, né, gente? Não dá. Mas, assim, se você gosta, óbvio que você tem que colocar aí um rímel à prova d'água, né? Pra você poder entrar no mar, ou seja, então, a make que eu vou mostrar pra vocês é uma make que eu usaria pra almoçar, pra dar uma passeada na praia à noite, né, pra ir num restaurante à noite também, nada muito pesado porque eu, particularmente, não gosto, gosto de uma coisa bem leve, porque férias, gente, férias, eu gosto de coisas leve, eu gosto de achar, assim, que tô maquiada mas não tô, sabe? Então, assim, é uma opinião. Se você gosta de uma coisa mais pesada, de um olhando mais pesadinho, faça também do seu jeito, tá? Porque eu vou ensinar aqui uma coisa muito simples, eu sei que qualquer uma pessoa vai saber fazer. Vamos começar essa aqui. Primeira coisa que eu colocaria, que eu vou colocar, claro, é o fixador, porque o clima da praia é diferente, o pé da lá é diferente, então tem gente que sua muito é... vou usar esse daqui da VON, ó, da Magix, que eu gosto muito, vocês sabem sim, não precisa ser muito, não principalmente nessa região aqui, ó então a gente mais vai mexer, tá bom? Antes do fixador, a gente não pode esquecer também de passar o nosso protetor solar, né, meu amor? Tem que ter um protetor se você vai almoçar, né, coloca o protetorzinho. Pronto, feito isso, já secou aqui, vamos diretamente para o quê? Eu vou focar em tirar, é... olheira, essas coisas, entendeu? Tirar esse fundinho aqui, esse escurinho, tá? Então, o que vai acontecer? Essa é a maquiagem que eu vou começar, que nós vamos ter duas maquiagens em uma. Essa maquiagem que eu vou começar vai ser uma maquiagem que eu usaria durante o dia, tá? Pra almoçar, ou pra passear, ir nas feirinhas, comprar alguma coisa durante o dia, essa é a maquiagem que eu usaria. Então, vamos fazer o quê? Vamos focar aqui nas olheiras, tá? Vou usar essa base da Tracta, ó, que ela tem uma cobertura pesada, então ela cobre bem a olheira. E a minha cor é a 05, tá? Que eu amo usar essa base, na verdade, pra... como corretivo. Então, vamos passar ela, pegar a esponjinha, deixa eu dar uma umedecida aqui na minha esponjinha, que eu preciso lavar ela já. Já tá pedindo banho na esponjinha. Esponjinha aqui é da Eudora, tô usando bastante ela, porque eu quero testar bastante ela. mas eu tenho um gostado. Vou colocar um tanto assim, ó, tá vendo? Assim? E vou colocar aqui, ó. Esse corretivo tem uma cobertura muito boa, corretivo não, é essa base que eu faço de corrigo. Tem uma cobertura muito boa, então assim, ó, tá vendo? Já cobriu bem. Aí eu venho e espalho tudo aqui, ó, tudo. Desço um pouquinho só, pra esfumar, né? Desse jeito, ó. A minha pele, vocês sabem como ela era antes, né? Tanto que tem aqui as marquinhas, ó. Isso aqui é a marca das espinhas que eu tinha antes, por causa do meu cito no ovário, ó. E aí minha pele melhorou muito, gente, sério. Tipo, melhorou uns 80% do que era antes. Era horrível minha pele, gente. Vocês lembram, né? Quem me segue mais tempo aí vai saber falar. Minha pele era terrível. Aí eu deixo aqui um pouquinho, ó, só com a sujeirinha pra tampar um pouquinho, ó. Sim. Mas o foco, tá vendo, ó, que é cobrir a olheira, tá? Pode até voltar com um pouquinho mais. só na olheira mesmo, só aqui, ó. Assim. Desse jeito. Vê na que tampou bem? Eu amo essa base, mas eu só uso ela mesmo como corretivo. Eu amo a cobertura dela como corretivo. Ó, tá ótimo pra mim assim, tá? E aí, o que que eu faço? Vou passar um pó pra selar essa parte que eu coloquei corretivo. O pó que eu vou usar vai ser esse daqui da marca, ó. Aquele caramelo que ele é bem da cor da minha pele mesmo. Aqui. Faço assim, ó. Nessa parte que eu coloquei corretivo, ó. Passo ele todo. Esse pincel aqui ele é bem gordão, ele é da Vult. Ó. Aí eu passo um pouco aqui também de pó. Só de pó mesmo, sem nada, ó. O restinho. Passo em tudo. Essa aqui é a make que eu usaria durante o dia, tá? Pra ir almoçar, pra ir passear um pouco. Ó. Assim, já mudou a pele? Já deu uma mudada boa, né? Aí na linha d'água um lápis bege também. Esse daqui é da VON, da VON True. Esse daqui é o Nude Luminoso. Coloca um lápis na linha d'água, ó. Assim. Se ele não gosta de lápis, gente, não passa, não precisa. Se ele não gosta de lápis na linha d'água, só deixa no ar. Deixa a cor natural da sua linha d'água, tá? Ótimo. Que eu gosto muito desse efeito que dá de abrir os olhos, assim, abrir o olhar, tá vendo? Principalmente de manhã, né, que a gente tá meio que com o olho caído ainda. Assim. Lápis Nude, né? Aí, eu gosto sempre de colocar uma corzinha aqui embaixo, ó. Embaixo dos cílios inferiores aqui, ó, eu gosto sempre de colocar uma corzinha. Eu vou usar esse lápis azul aqui, ó, da Jasmine. Cara, esse lápis custa acho que uns 3 reais, né, 25, sério. Eu vou colocar ele, porque a maioria das minhas roupas, gente, de cor, é azul. Sério, eu amo, só vendo aqui, né, minhas bolinhas azul, ó, eu tenho muita coisa azul. Vou passar ele aqui embaixo, rente aqui, ó, só pra dar uma corzinha, tá vendo assim, ó. Eu gosto desse efeito assim, venho com o dedo esfumando aqui a ponta, ó. Assim. Só pra dar uma corzinha diferente, aquele tonzinho de verão mesmo, de praia. Pode colocar outra cor, pode colocar um rosa aqui se vocês quiserem. Tá na moda também, né, um neonzinho. Ó, desse jeito. Esse lápis aqui, ele é bem cremoso, ó. Tá vendo? Ele é bem cremoso e bem pigmentado da Jasmine, ó. Gosto muito dele, tem várias cores dele. E fica assim o olho, ó, tá vendo? Ó, um fundinho mais coloridinho, tá? Deixa eu pesar um pouquinho mais aqui, porque o troco é mais pesado. Só o começo, assim mesmo, ó. Pronto. E muito rímel. Muito rímel. Eu vou usar esse aqui da Aquarela, da Natura, porque ele é prova d'água. É o único rímel à prova d'água que eu tenho aqui em casa. Por que é prova d'água? Porque a gente tá na praia, aquilo que eu falei, o pH da praia é diferente, né? Eles têm... Aquele clima é diferente, é mais quente, então a gente pode estar suando. Tem gente que sua muito nessa região aqui, ó, principalmente aqui embaixo, ó, sua bastante, sabe? Fica oleoso. Então é importante colocar um rímel à prova d'água pra não escorrer. Se você coloca um rímel normal, ele vai derreter por causa do clima, por causa do calor. Então, muito rímel na vida. Eu amo esse. Esse aqui que me deu foi a Cintia. Cintia Multimarcas, linda, maravilhosa. Esse rímel é muito bom, gente. Sério. Ele é prova d'água real. Ele não sai por nada na vida. Só sai com bifásico. Vou passar o rímel e já volto. Passando aqui uma parte. Eu tô reparando agora. Gente, eu amo o clima da praia. Meu sonho é morar na praia, porque o clima é muito maravilhoso, né? Ó, vou passar no resto. Só, gente, que diferença que dá com a máscara de cílios. Aqui em cima sujou um pouquinho, ó, tá vendo? Mas eu tô esperando secar pra passar o cotonete assim, ó. Ele sai tudo. Ó, tá molhado ainda. Embaixo também sujou agora. Ó, meu Deus, que luta! Muito rímel, né? É muito rímel. Ah, uma coisa muito importante, gente, nesse cremozinho que eu coloquei aqui embaixo na parte inferior, se você sua muito nessa parte aqui embaixo, gente, que sua, fica oleoso nessa parte, tem bastante oleosidade nessa parte. Você pode estar selando com um... uma sombra, tá? por cima do creme. Eu colocaria aqui uma sombrinha azulzinha por cima desse cremoso que eu coloquei aqui embaixo, o azul, ó. Pra não cair, tá? É que eu não vou colocar porque eu não suro nessa parte. Mas se você tem essa parte oleosa, que pode escorrer, sela com um... com uma sombrinha da cor, tá bom? Olha só o olho, como é que ficou. Pra acertar um pouquinho, e vou vir com o corretivo aqui mais um pouquinho, porque borrou aqui de preto, ó. Ficou borrado. Tá? Aqui meu passado, lindo, maravilhoso. Na sobrancelha eu não vou passar nada, tá, gente? Vou deixar assim mesmo, porque eu quero o mais natural possível, então a minha sobrancelha fica assim mesmo na praia, não mexo em nada. Blush! Vamos estar passando um blush, meu amor. Vou usar esse da Color Trend, ó. Aquele lindo que eu tô amando, que é o bronze agora. Ele é ótimo, ele é lindo, ele é pigmentado. Eu amo! Amo esse blush, sério. Mas eu vou focar mais no rosinho, assim, ó. Ó. Peguei mais o rosinho do que o outro. Ele é muito delicado, esse blush. Muito delicadinho, ó. Tá vendo? Fica lindo, lindo, lindo. Ó. Uma make simples e bonitinha pra você ali na praia, pra você almoçar um camarão. Você sou alérgica a essa camarão? A Emily é alérgica. Assim, ela pode comer, mas não pode comer muito. Ó. Aí coloca aqui também, ó, nesse comecinho aqui, ó. Pra você estar coradinha. Assim. Tá ótimo. Por fim, um batom que eu não gosto de cor na boca, assim, cor muito forte, que eu não vou passear na praia. Eu vou usar, então, esse lip tint aqui, ó. Jelly Kiss da Avon, que eu tô gostando bastante de usar ele. Depois eu fiz a resenha, usei ele a semana toda. E eu tô gostando dele, porque ele deixa uma corzinha, assim, nada na boca, sabe? Ó. Tá vendo, ó? Fica uma diferença de cima e de baixo. Tá vendo? Você dá pra ver melhor, ó. Embaixo, em cima. Ó. Então fica uma cor muito natural. Muito, muito naturalzinha. Que eu tô gostando. Por a hidratação desse batom que é maravilhosa. Fica uma corzinha muito natural. Muito natural, gente. Muito, muito natural mesmo. Vou passar mais um pouquinho de corretivo ali embaixo. Será que eu vou cagar tudo aqui, gente? Será? Eu pra cagar. Aqui, ó. Pronto. Deu certo. Tá? Essa é uma make que eu usaria e vou usar, óbvio, pra almoçar, tomar um sorvete, andar ali durante o dia. Chegou a noite, vou andar na praia, vou jantar, vou comer uma lagosta, um camarão, não sei. Quero colocar alguma coisinha no meu olho a mais. O que a gente faz? Só faz um fundinho marrom, fica ótimo. Vou pegar aqui a paleta. Eu vou usar essa paleta da Belly Angel toda bagaçada já, ó. Aquela Face Crush. Vou pegar essa corzinha aqui, ó. Oh, meu Deus. Essa cor aqui, ó. A gente na Belly Angel Face Crush e vou pegar esse marrom aqui e vou fazer um côncavo grandão. Um côncavo pegando tudo aqui, ó. Vou jantar, então eu quero fazer um molhinho mais poderoso. Arrumo a sobrancelha, tá? Deixo a sobrancelha mais arrumadinha. E, ó, faz no fundo, assim, ó. Olha a diferença que já deu no olho. Gente, muito fácil, ó. Pega uma sombrinha marronzinha que você tiver aí, qualquer uma. Faz um côncavo assim, ó. Marcando tudo de uma vez. Sobe um pouquinho aqui no ossinho. E pronto. Você tá pronta pra poder sair à noite também. Tem gente que gosta de fazer isso durante o dia. Faça também, tá? Eu prefiro sem nada durante o dia na praia. Assim, quanto mais natural, melhor. Mas à noite, ó. Olha só que diferença que já deu no olho, tá vendo? Mas eu vou colocar aqui no cantinho também, ó. Uma coisinha mais... Pra iluminar. Só à noite, né? Ó. Pronto. Tá com uma maquiagem aí, noite. Boa pra passear. Boa pra andar. Boa pra fazer tudo, minha filha. Gente, base no rosto todo. Se vocês querem base no rosto todo, pode colocar também. É que eu não coloquei aqui, né? Na segunda opção. Mas você pode colocar uma base fina. Igual isso aqui da Avon, ó. Ela é bem fina. Dá pra construir camada com ela. Mas ela é uma base fina. Que você pode ter passado no rosto todo também. Pra você passear a noite, jantar a noite. Na passeada a noite, tá bom? Pra você passar base no rosto todo. Fica legal. Fica bacana. E aí? Vocês gostaram? O batom eu usaria o mesmo. A noite também. Até porque a gente vai comer, né? Vai sair. Então, eu usaria o mesmo batonzinho à noite também. Só dava uma caprichada melhor aqui no olho. Mas o batom e o blush, eu acho que tá ok. E aí, minha vida? Você gostou dessa make super nada? Uma make super básica, super simples. Que eu acredito que qualquer uma de vocês consegue fazer sim uma maquiagem dessas. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Se vocês não quiser passar nada aqui embaixo, não passe. Fica a critério de vocês. A gosto de vocês, tá? Só um rímel bem pesado assim no olho, já fica ok. Já fica muito bonito, tá bom? É que eu gosto sim de colocar uma coisinha aqui embaixo pra dar uma destacada melhor, né? Mas é isso. Se você gostou, deixa o like pra mim, neném. Deixa o like, tá? Se vocês querem outras sugestões de vídeos assim mais simples. Coloca aqui nos comentários que eu faço sim outros vídeos mais simples. Meio que mais simples ainda que essa. Eu faço sim pra vocês, tá? Se inscreve aqui no canal também pra gente se ver mais vezes. E é isso. Um beijo no seu coração lindo do mundo. Um ótimo Natal aí pra vocês. Aproveitem bastante. E é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau.